Bom dia, boa tarde e boa noite, americano de Araque. E se eu disser pra vocês que vazou um documento da Royal Enfield? What? E foi publicado pela revista Rushlane e mostra várias motocicletas da Royal Enfield que serão lançadas nos próximos meses, nos próximos semestres e nos próximos anos. Vamos entender essa história toda, que história é essa, americano de Araque? Eu vou contar tintim por tintim pra você, mas pra isso eu preciso que você fique aqui até o final. E antes, cara, ajuda a gente aí, estamos quase chegando a 100 mil amigos do canal. Cara, já imaginou o nosso canal, o nosso moto diário com 100 mil amigos? Cara, ajuda a gente aí, se inscreve se você não for inscrito, confere a sua inscrição, deixa um like no vídeo, ativa o sininho pra receber notificação de todos os vídeos, compartilha este vídeo nas suas redes sociais, principalmente nos grupos de moto lá no WhatsApp. E aí, americano, quer ajudar o canal? Participa do sorteio dessas duas motos Custom Mad Max, que estão quase acabando os números disponíveis, que é esta Dragstar 650, linda, maravilhosa, e a Suzuka Savage 650, com um número, você concorre às duas motocas e ainda ajuda o canal Moto Diário a se manter nesta difícil plataforma do YouTube. Corre lá que tá acabando. Bora pro vídeo! Já está aqui na tela, americano, é uma reportagem que saiu na data de hoje, 2 de dezembro de 2022, de olho no lance, pra você que tá assistindo lá no futuro, é a reportagem da revista Rushlane, e diz o seguinte, as motos upcoming Royal Enfield, motos que estão chegando da Royal Enfield na categoria das 350, 450 e 650. É isso mesmo, meu amigo. Temos aí 3, 4, na realidade, plataformas. Aí ele fala o seguinte, que o lançamento, os planos de lançamento vazaram. Planos de lançamento da Royal Enfield vazaram e foram publicados aí por alguns sites indianos, principalmente o Rushlane, que é um dos sites mais respeitados aí dentro do motociclismo indiano. Fala o seguinte, que a Royal Enfield estará introduzindo múltiplas novas motocas baseadas na sua plataforma J, ou na série J, na nova plataforma 450 e na nova, na nova não, né? Na plataforma 650 Twin. Quem não sabe o que é 650 Twin, é a plataforma exatamente das motos continentes. O GT Interceptor 650 e agora também da nova moto que foi lançada agora, a nova Meteor ou Super Meteor 650. É essa plataforma aqui de baixo, tá? A Twin, a plataforma Twin. Então a marca, a reportagem fala que a marca, a primeira vez que ela falou sobre o lançamento dessas motos foi lá no ano de 2020 e foi mesmo. Nós trouxemos até informações aqui no canal. Naquela época, as reportagens diziam assim, que a Royal Enfield ia lançar pelo menos 27 motos nos próximos 5 a 7 anos, né? Seriam 4 motos a cada, como dizer, vamos dizer assim, a cada trimestre, né? Então é isso aí. Ela falou o seguinte, que a Royal Enfield teria plano de introduzir uma média de 4 novas motos, novas gerações de motos a cada trimestre até o ano de 2027. É isso mesmo, nos próximos 7 anos, né? E como parte desse plano, as motos como a Meteor 350, a nova geração da Classic 350, a Scrum 411, a Hunter 350, foram todas motos lançadas por conta desse planejamento da empresa, né? E a Super Meteor 650 foi recentemente revelada, né? E é esperada que seja realmente lançada no ano de 2023. Na verdade, já foi lançada no Rider Mania, lá na Índia, mas começam as vendas no ano de 2023, em janeiro, na Índia, e provavelmente vai chegar aqui no Brasil, ou no segundo semestre, ou no início de 2024. Tem que estar preparado para essa possibilidade também. Aí ele fala de cada... A reportagem fala de cada uma das plataformas, né? Das linhas de lançamento, e diz o seguinte, que a Royal Enfield, as plataformas são as plataformas J, né? Que seria a plataforma da Meteor 350. A gente conheceu primeiro a Meteor 350, e dela nós tivemos várias derivações, que já estão aí, como por exemplo, a Classic 350, né? E as novas Hunter 350, mas ainda teremos mais duas motos, né? Acredita-se que teremos uma moto muito em breve, que seria uma moto mais voltada para o estilo clássico, mas com banco solo, e que teríamos também mais uma variação da Classic 350, ou da Meteor 350, que possivelmente receberá o nome de Bullet. Será a nova Bullet 350, que está até mesmo já programado o lançamento. Essa é a grande realidade. A segunda plataforma, a plataforma Twin, onde nós temos o maior número de motos, nós temos aí, principalmente, as que nós já conhecemos, que são basicamente, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho a imagem, consigo, que são basicamente a Interceptor 650 e Continento GT, é um motor bicilíndrico, com 47 cavalos de potência, um motor aí, que é um dos melhores motores da Royal Enfield, se não for o melhor, e um dos motores que, com certeza, é um motivo de reconhecimento internacional da empresa, principalmente em países como Estados Unidos, e alguns países do continente europeu, porque essa motoca aqui, a Interceptor 650, fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso, nesse país. E a Super Meteor, provavelmente, possivelmente, fará mais sucesso ainda. Talvez o vídeo fique um pouquinho grande hoje, pessoal, mas eu peço paciência de vocês aí, e você que não tem paciência, papai, volta pro TikTok, meu filho, pega o seu celular, e volta pro TikTok, some daqui, meu filho, porque a gente precisa explicar as coisas direitinho, né? Então vamos lá, aqui vira um samba de crioulo doido, maluco, né? Porque dessa motoca aqui, nós tivemos várias variáveis, né? Então nós tivemos uma derivação, que seria a Continento GT, que já está, né? Sendo praticada, inclusive aqui no Brasil, e aí nós teremos várias motocas, Da Continento GT, nós temos aí, já temos, já anunciada, uma Continento GT carenada, né? Que seria uma moto que vem aí, no estilo de moto de competição, carenada, e da Intercepto, nós temos um universo de motocas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quais motos são essas? Nós não temos certeza dos nomes dessas motos ainda, apesar de que uma já foi lançada, tá? Essa aqui que eu estou passando o mouse aqui em cima, é a Super Meteor 650, obviamente esse documento, ele foi apresentado à empresa anteriormente ao lançamento da Meteor, da Super Meteor 650, então essa moto já foi lançada, aí nós temos aí, algumas outras motocas, acredito que essa moto, com banco solo aqui em cima, receba o nome de Shotgun 650, baseado naquele modelo conceitual, inclusive vou colocar na imagem, aqui está aparecendo a imagem para vocês, que não foi apresentado no Salão de Milão, mas, deve ser apresentado muito em breve, ainda no primeiro semestre de 2023, estamos esperançosos aí, que seja apresentado no primeiro semestre de 2023, nós temos algumas outras motocas, que provavelmente também aparecerão, algumas motos, como uma possível Classic 650, que possivelmente receberá o nome de Constellation, nós temos uma moto Screamer, que eu acredito que essa moto está aparecendo aqui embaixo, e mais algumas derivações aí, da Interceptor 650, tá? Bom, essas motos vêm quando? Vêm em uma linha de tempo, posterior ao lançamento da Super Meteor, que já foi lançada, então, Super Meteor, está aqui em cima, desculpa, Super Meteor, foi lançada, e agora nós teremos, em intervalos de tempos regulares, o lançamento de todas essas outras motos, né? E nós teremos também o lançamento de uma moto, né? Que já está, pelo menos, sendo visualizada, até em testes, nas ruas indianas, que seria uma moto também, baseada nessa plataforma Twin, tá? Que seria uma moto na casa das 650 cilindradas, seria exatamente, essa moto toca aqui, que não está na família das Himalayan, então, você pode perguntar, ah, essa moto vai tirar a Himalayan de série? Provavelmente não, e provavelmente também não receberá o nome de Himalayan, tá? Mas, obviamente, são possibilidades, não tem nada concreto, não tem nada dito pela empresa ainda. Essa moto seria uma moto voltada mais para o estilo das Big Trail, das ADV, das Adventure, mas que também receberá esse motor, de 650 cilindradas. E, por último, nós temos uma plataforma, é, chamada de plataforma das 450, essa nós não vimos nenhuma moto ainda, mas, nós sabemos aí, é, que nessa plataforma das 450, deixa eu ver se ele trouxe aqui, trouxe, que seria a nova plataforma, New Engine Family 3, nós teríamos algumas motos derivadas dessa plataforma. A própria, é, acredito eu que receberá o nome de uma moto, de Himalayan 450, essa plataforma, ela surge, da necessidade, de se corrigir, alguns problemas, principalmente de pré-ignição, que aconteceram aqui no Brasil, principalmente, na plataforma da Himalayan 411, então, eles fazem uma plataforma nova, é, fazem um motor, totalmente do zero, e dessa plataforma, algumas motos surgirão, por exemplo, essa motoca aqui de cima, provavelmente, será a primeira, que receberá o nome de Himalayan 450, muitas pessoas perguntam, se essa moto, irá retirar a Himalayan de linha, e a resposta é, eu não sei, a empresa não se pronunciou, e algumas outras, alguns outros modelos, também irão derivar, leia-se, quantos modelos, um, dois, três, quatro modelos, né, dentre, motos crossovers, dentre motos scramblers, e, por aí vai, então, a Ryan Field, está realmente, investindo aí, nesse mercado, de motocas, nos próximos anos, são várias motos, são vários modelos, são várias opções, para toda a obra, né, é pau, para toda a obra, vamos ficar de olho, né, americano, na medida que as notícias aparecerem, nas melhores do ramo, obviamente, a gente traz aqui para você, quase sempre, ou sempre, em primeira mão, beleza, americano, temos todos, um excelente final de semana, hoje é sexta-feira, graças a Deus, oxali babá, meu filho, vamos para frente, que hoje tem jogo no Brasil, vamos assistir, vamos curtir o final de semana, e, daqui a pouco eu volto, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.